beleza e aí ele foi todo pensado na questão da redundância né então quando você fala de redundância aqui por exemplo no meio do rack você tem os databases e servers que é basicamente onde vai rodar o sistema operacional e onde vai ter os blocos de dados então aqui por exemplo a gente está com uma imagem de exadata full então ele tem basicamente quatro database e servers aqui mais quatro database e servers aqui então ele tem um total de oito database e servers e todos eles são redundantes né eles estão em formato de cluster então aqui dentro ele utiliza aquela tecnologia do oracle hack que é o real porque são clusters então com o oracle hack você consegue ter essa questão da alta disponibilidade né se um dos debelots falharem ele consegue redirecionar os serviços para os outros nós então você tem a redundância aí de database e servers que conseguem fazer essa proteção a nível de database